Se você não gosta de mim, seja igual a ela. Se exploda, tá amigo. Oi mãe, tchau mãe. Oi, volta aqui assim, onde você vai assim? Assim como? Só sei lá, deu uma melhorada, resolvi melhorar dos pés e a cabeça. Nossa, só resolveu até o pescoço, porque a cabeça continua desorganizada. Alô, amor, fala comigo. É um por cento. O que? São bateria? Não, é minha vontade de falar contigo. Gente, tá chovendo pra caraca! Olha o reloqueando. Neto, não pode ficar com o celular. Estou nem aí! Estou nem aí! Ah, vamos parar, vamos parar, que a gente agora é tudo parente. Parente pra mim é igual segunda-feira, não gosto, me habituei. Que horror, tá bom? É isso que eu tenho que fazer. A invejosa, ela me olha do cérebro pra cabeça, procurando defeito. Quando acha, aumenta. Quando não acha, inventa. Corajosa. Eu tinha três sonhos. Mas eu comi. O que você prefere? Nunca mais beber ou nunca mais beijar na boca? Nunca mais beijar na boca, claro. Deixa por que, Amanda? Uma dose de cana nunca me decepcionou. Pra eu vou sozinha? É. Não acredito? Você não vai. Eu não vou? Não. Você vai me deixar aqui sozinha? É. Nossa, eu vou chorar. Pode chorar. Olha o recalque vindo. Desviei. Brigou na rua por causa de homem? Que é isso que eu briguei por causa de homem? Ah, tá. Que eu vou ficar brigando por causa de homem. Eu brigo por causa de coisa importante, amor. Então você brigou por quê? Por causa do sofá. O sofá vale a pena? Claro que vale o sofá de... Escuta, é aça. Eu fui lá pra saber do meu futuro, a mulher falou assim na minha cara, a senhora na bora de cristal. Falei pra mim, falou assim, tu nunca vai arrumar um homem, tu nunca vai casar. Agora tu quer me dizer como é que essa mulher pode saber disso? Ó, eu cheguei na casa da mulher e esqueci o nome dela. Tem que chamar de qualquer nome mesmo. Aqui, irmã. Agora tem que chamar outra... É, 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 é. E às vezes eu penso muito que eu quero ser mãe. Só que aí eu olho pro meu marido e eu vejo o que eu já sou. Me siga no Instagram. Me siga no Instagram. Me siga no Instagram. Open up the safe, bitches got a lot to say. To see in your face, that'll put you in your place. Seven letters on the plate, fuck you when I break. I got car... O que você tá comendo é saudável? É. Não, Cecília, você é uma bucha, Cecília. É, mamãe, a minha cabeça é bucha. Caramba, dois pontos. Tá rico. Tampar uma cerveja por mim. O que que tá acontecendo? O menino que eu gosto tá aqui com outra. Mas e aí? Uai, eu que lute, né? É, porque isso não tem nada a ver. É você que gosta dele, não é ele que gosta de você. Quem tá endividada? Tô devendo duas pessoas. Deus e o mundo. Olha, pobre tio. São as quatro mina que os bandidos se amarram. São as quatro mina que os bandidos se amarram. A Santinha, a Patricinha, a Surtada e a Bandida da Quebrada. Agora tem que me arrumar? Sim. Ah, tu não vai fazer isso não. Que isso, gente? Tem que me arrumar todo pra fazer um vídeo. Mas eu tenho uma dica pra você. Lavar sua cara com água de coco. Olha a maravilha, tua pele vai ficar linda. Nossa, por que tu não usa coco na tua cara? Eu uso direto! Não tá adiantando, né? Sinceramente. Essa mania de ficar me chamando de feia. Não é que eu não gosto de tu, não é isso. Tá entendendo? Agora, gostar também, não gosto. Deus, quando tava me criando, ele olhou pra mim e disse assim. Será que eu boto bunda? Ou eu boto testa? Aí ele decidiu botar testa. Tira a sua mão do meu cabelo que ele foi lavar semana passada.